O aluno de 15 anos já foi detido por tráfico de drogas e agora de novo, porque levou um revólver para dentro do colégio, a escola Macionilha Maurício Bueno, em Paú, Vila Velha. A versão dele é que passou um amigo dele lá fora, parece que estava sendo perseguido, e pediu a ele para que ele guardasse essa alfa dentro da mochila. O cartaz informava que haveria aula normalmente à noite. O adolescente foi trazido para o DPJ de Vila Velha. O revólver calibre .38 estava carregado, escondido dentro desta mochila, onde o que se esperava houvesse apenas livros e cadernos. O susto que o estudante levou ao ver os agentes da patrulha escolar dentro da sala de aula despertaram a atenção de que algo não estava certo. Aí, depois que a arma foi encontrada, o procedimento para retirar o aluno da sala de aula foi bastante cauteloso. Isso para evitar que houvesse pânico entre os demais alunos e professores. Quando eu entrei na sala de aula, eu vi logo que ele tremeu. Ele balançou a cabeça e eu peguei a mochila logo, vi que estava pesada, encontrei dentro da mochila dele. Eu não quis causar aquele impacto. Não, eu peguei a mochila, tirei, retirei, revistei ele. Não quis tirar o .38 ali na frente de todo mundo para não causar aquele impacto. Mas a reação dos alunos é de revolta, porque muito aluno vai para estudar. Muito aluno que trabalha de dia à noite vai estudar, garantiu o seu ganha-pão, mas só que tem aluno que vai para bagunçar, que foi o caso desse elemento aí. O jovem não quis falar com a reportagem, mas contou aos agentes da patrulha escolar que faz a quarta série do supletivo à noite e mora no bairro Vila Batista. Estaria apenas guardando o revólver para um colega. Os pais do aluno são ausentes, segundo ele. A mãe mora na Itália, onde o estudante também já viveu por um ano, e o pai vive no Rio de Janeiro. Na delegacia, estava difícil até achar um responsável pelo garoto. Um irmão que reside com ele era esperado durante a noite. Pelo relato do agente da patrulha escolar, nos colégios se faz mais do que apenas estudar. A gente encontra aí arma branca, já teve caso aí de encontrar garrafa de álcool dentro de mochila. O aluno não sabia explicar por quê. Droga, todo trabalho que a gente faz, sempre a gente está pegando droga.